Música Sobre nós vem a Senhora, a Vossa graça Da mesma forma que em Vós nós esperamos Sobre nós vem a Senhora, a Vossa graça Da mesma forma que em Vós nós esperamos Ó justos, alegrai-vos do Senhor Aos retos fica bem, glorificá-lo Dai graças ao Senhor, ao som da arpa Na lira de descorda, celebraio Sobre nós vem a Senhora, a Vossa graça Da mesma forma que em Vós nós esperamos Pois reta é a palavra do Senhor E tudo o que Ele faz merece fé Deus ama o direito e a justiça Transborda em toda a terra a sua graça Sobre nós vem a Senhora, a Vossa graça Da mesma forma que em Vós nós esperamos O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem E que confiam esperando em Seu amor Para dar a morte e libertar as Suas vidas E alimentá-los quando é tempo de penúria Sobre nós vem a Senhora, a Vossa graça Da mesma forma que em Vós nós esperamos Sobre nós vem a Senhora, a Vossa graça Da mesma forma que em Vós nós esperamos Sobre nós vem a Senhora, a Vossa graça